Saudações pessoal, muito, muito, muito bom dia, estamos aqui na Imigrantes galera, olha a fila que está desde antes do pedágio galera Quem está indo de carro está demorando umas 3, 4 horas para descer fácil galera E isso aí galera Estamos aí com mais uma moto, mas tem mais uma Hornet lá na frente, outra assim XJ, o negócio está É isso aí galera Saímos com sol de São Paulo e está um frio galera, uma neblininha chata aqui, nada que atrapalhe, mas um frio A gente quase veio de camiseta, para vocês terem noção de como estava calor na hora que a gente saiu Estamos descendo o Guarujá galera Compromissos Vamos lá Amém. 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 Vamos cortar por aqui, galera. Forte abraço. Valeu.